Coisa mais fácil do mundo é achar quem já teve algum problema com a operadora de telefonia celular. A fatura veio com o valor errado, veio com o valor muito acima do que era, na verdade. Na fatura, veio constando 11 reais de um jogo, um joguinho, de taxa de joguinho. E aí falaram que para mim cancelar eu teria que pagar uma taxa para cancelar essa opção. O pior de tudo é tentar resolver o problema e esperar muito tempo, ouvindo aquela musiquinha. De tanto esperar, Mara não teve outra opção. Decidiu procurar o PROCON. Eu já liguei várias vezes e não consigo falar. Várias. E quando consigo me deixo esperando várias horas, eu já fiquei muito nervosa com essa situação, entendeu? Então eu tenho que sair de onde eu estou para vir até o PROCON para resolver o problema. No PROCON Goiânia, as operadoras de celular são as campeãs de reclamação. Só no mês de novembro foram mais de 300 queixas de consumidores. Por isso, o órgão decidiu multar as quatro empresas em quase 3 milhões de reais, cada uma. As multas do Código de Defesa do Consumidor, ela é de 600 reais a 8 milhões. Como eles são reincidentes, desta vez aplicamos uma multa de 3 milhões, que dá um total de 12 milhões. E vamos continuar fiscalizando até que melhore essas operadoras, esse atendimento ao consumidor. Além dos PROCONs municipais e estaduais, as operadoras de telefonia também são fiscalizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Na comparação com o ano passado, as multas aplicadas pela agência em 2017 foram quase cinco vezes maior.